Boa noite do Penabraga. Boa noite, gente. Obrigado a vocês por terem vindo e ficar junto com a gente um pouquinho. Certo? Aqui tá minha prima, meu tio, tá tudo bom daqui. É, minha família. Gente, vocês precisam ver. Eu tenho um suprinho tudo oi azul. E eu saio negrão, viu? Oh, meu Deus do céu. Como é que é? Porque você nasceu? Eles nasci de dia, eu nasci de noite. É, bom demais, né? Agora vamos lá, todo mundo tá lá, tá? Let's go! Eu tenho um suprinho, 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 eu tenho um suprinho Amém. 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 E é o seguinte, toca a voz à vontade, tá bom? É o seguinte, toca a voz, tá bom? É o seguinte, toca a voz, tá bom? Você sabe de uma coisa? Você devia ter falado um pouco mais cedo, para nós gravarmos um DVD aqui, viu? É verdade, hein? Vamos gravar esse trem aqui? Vamos, vamos lá. Nós temos que preparar o espaço comigo, né? Bom demais. Ó, gente, muito obrigado a vocês. Você sabe que a gente se sente assim, envaidecido a mim. Eu acho que a gente tá falando bem, então... Eu acho que a gente tá falando bem, então... Eu acho que a gente tem muito envaidecido, como se diz o outro.